Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui trazendo pra vocês um vídeo um pouquinho diferenciado, beleza? Tá eu e a Loris aqui ó, tem muito tempo que ela não vem aqui no canal direto, ela vinha né, pra poder fazer umas fugas aí E hoje mano, vai ser exatamente pra isso, pra ela dar umas fugas na polícia, porém aqui ó, no volante, não sei se dá pra ver daí Depois, quando começar a gameplay, eu vou colocar a câmera por trás do volante pra vocês terem uma melhor visão, beleza? Então hoje ela vai dar uma fuga da polícia no volante e no GTA V, beleza? No 5M Então mano, eu já fiz isso uma vez com máquina mortífera, vocês gostaram muito do vídeo Então hoje eu decidi trazer com ela e ela dando a fuga, eu só falo uma coisa, é muito difícil No GTA é muito difícil porque, tipo assim, eu peguei no GTA e foi muito complicado, muito complicado mesmo, muito complicado Porque não tem a sensibilidade de um jogo de corrida, entendeu? Então não tem, isso aqui não foi feito pro GTA, a gente tem que instalar um plugin e fazer um monte de coisa Vai poder funcionar Então antes de tudo, eu peço a vocês que deixem aquele like pesado agora no início do vídeo, beleza? Clique no joinha aí, ó, porque se você não sabe, o joinha é o que mais fortalece o vídeo, hein meu parceiro? Então ó, já deixa o likezão, compartilhe pra geral, mano E se você quiser que ela venha aqui pilotar mais vezes os meus carros aqui do Vida de Jovem Comenta aqui embaixo aqui, pode crer? Se você não for inscrito, se inscreva também pra dar aquela fortalecida pra gente chegar aos 3 milhões, ó Só fortalece Então é isso aí, bora lá pro vídeo, tamo junto é nóis, hein? E aí, gente? Agora eu já tô aqui preparada pra dar a fuga da polícia E o carro escolhido foi a RX-7 Escolhido pelo TJ, né? Porque... É, o carro bombado Ele que tem que escolher Carro top, carro top Vai lá, entra lá Daí eu vou entrar e vou fazer uma baguncinha aqui agora Ai meu Deus, entrei o negócio e já ligou Cadê? Ó, agora a partida é ali no botãozinho vermelho, ali, ó Nossa, velho Ah, é, tem que dar partida É... E... Ligou? Ele tava... Ele tinha ligado... Você só de presença, ele tinha ligado sozinho Ah... Mas tudo bem Ah, mas você foi desligando, cara É... Mas dei partida, mas o negócio é a ré, né? Ah, é? Tá com a idade? Aí, ó... Ah, fi, respeita Ó... Qual foi o P1 da menina? Vai lá então Ah! Começou! Começou, vai devagar, vai devagar Tem que passar de marcha também, tá? Mô, isso é muito difícil, é muito sensível Ele é, ele é sensível Ah... É mais difícil do que o jogo de corrida É, mais difícil Igual o Aerotruck, pelo menos você vai devagarzinho, né? É, o Aerotruck, pô É, o... O bom do Aerotruck é que é um... Um caminhão, então o caminhão é bem mais lerdinho, né? Ah... Vou seguir aquele carro Siga aquele carro Oh, meu Deus Não tem isso, não Quero ver dando fuga da polícia Mano, tá muito difícil isso, mô, olha isso Quero ver dando fuga da polícia, vai bater no fuga Não, fi, respeita Tá entrando na favela Vai entrar no mar, vai entrar no mar Ó, ó, o importante é chegar, não interessa como É vivo Ó, 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 ó Tá, ó Tudo calculado, mô Rapaz, eu não sei como você não bateu nenhuma vez ainda Porque eu tô calculando, você não respeita Ó, é uma reta, não precisa nem você ficar fazendo zigue-zague Mas olha só, ele vai sozinho, galera Galerinha, ele vai sozinho, eu juro Mô, ele tá indo só Eu prometo Gente, esse carro é muito louco, galera Que isso Não, pera Não, eu desliguei Você desligou, ele morreu Eu desliguei Eu desliguei Eu desliguei Eu coloquei a primeira pessoa pra ver Coloca Olha, mais sensação ainda, cara Olha isso Tá emocionado aí? Tô Quando eu agentei com o volante Eu nunca vi isso Primeira vez Ai, meu Deus Nunca vi isso Tô vendo pela primeira vez Sai Desculpa, moça Será que ela vai me bater? Passou correndo Ah, não É uma hippie, coitado Ela vai meter o pé Ela vai meter o pé Mexe o pé, moleque Eu não precisava da ré Aí, eu meti o pé O carro não morreu, não? Morreu Rapaz Peluzinho tá comoda, menina Peluzinho tá comoda Caraca, bra... Ixi, eu acho que furou o pneu Furou o pneu? O barulho era... Ah, não É esse trem aí que faz barulho É porque tá pedindo marcha É o turbo Tá pedindo marcha Você não passa marcha Não, tô passando É o turbo Você prefere a primeira pessoa Ou a terceira pessoa? Primeiro Ele pediu que eu passo o fim na pedra Não, calculado, moça Passou o fim na pedra Tá tudo calculado Ixi Ó Lá vai Mas eu tô na última marcha, eu acho Ó Aí sim Eu tô quantos por hora? Dá pra saber? Eu tô com a velocinha A velocinha não é a velocinha Tá pedindo marcha, não? Não, já passei todas Tô na sexta Não sei o que é sexta Ué, eu tô na sexta mágica Tá na sexta? Ué Ó, filho, é isso Ó, filho, é isso Já leva mais, né? A vela já leva mais É muito difícil, cara Quando eu gravei com o Magna Multifra Foi muito complicado Nossa, o Magna Multifra Ele é muito difícil dirigir também Além de tudo Eu consegui dar fundo, você queria? Conseguiu? Na caguei, meu pai Na caguei É um belo desafio, meu irmão E aqui, ó Ai Ó, filho Ó É só me elogiar Misericórdia Ai Que deu ruim pra mim Isso vai? Fala aí com o carro agora É, galerinha Depois dessa e o carro sobreviver ainda Eu realmente sou uma mágica Eu não vou descer Eu tô numa fazenda Melhor na fazenda Que eu não combatei em ninguém Ah, não Voltei Parece que tem vídeo Que de acha? Rapaz, que diabo é isso Fica, cara É esse? É um carro ou é um? Meu pai do céu Desvira, desvira, moço Ixi, eu matei um ali, hein? Matou não Foi o para-choque É o para-choque? É Passei por cima Tô nem aí Aí, ó Tá na pista de novo Ah, filho Tudo calculado Você sabe, né? Vai, vai Eu tô voltando Já pode colocar a polícia? Pode Já era, já era Não Esse carro tá em pé ainda É um belo milagre, viu? Acabei de ficar com talí Ah, sai da minha reta Ô, filho da fé Ô, filho da fé Calma, eu tô andando de duas rodas Eu tô andando de duas rodas Respeito Bora Eles estão atirando em mim Eu não fiz nada Tá bonzinho ainda Caraca, meu Não morro Vocês estão atingindo o carro, meu Não, mas ele vai ficar bom Espera aí Respira Respira Põe E Foi Daqui a pouco vai sobrar só Eu e o volante Fica aí Fica para trás, seus trouxas Ah, tá Mano, esse volante Ele vai Mano, esse volante Ele vai Passar mais raiva Não Ah Agora é mais fácil Eu vou dar tudo Aqui Aqui Eles vão me pegar Nossa Como eles me acharam Aqui Eles estão me telando Eles estão me telando Como eles saber que eu ia virar para esse lado Você vai vir no máximo Mano Tchau 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 . 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 Quantas vezes ela deixou o carro morrer só nesse vídeo? Amor, agora ele não quer ligar mais não. Não quer ligar mais não? Será que quebrou? Eu acho que ele quebrou. Tira aí, liga pra ver. Vai. Aqui eu vou de vaga. Três ainda? Ah, estacionei. Ah, tudo calculado. Tudo calculado, obviamente. A polícia tá te vendo. Não sei como, mas ela tá te vendo agora. Tá me telando. Tá te telando. Como eu vou sair daqui, Josh? É, desse jeito mesmo. Na água! Vamos lá lá. Isso é um esgoto. Imagina se no Brasil fosse assim. Nossa, eu não ia entupir nunca. No Brasil fosse assim, tava bom, né? Com certeza. Mais que bom. Ai! Bora, bora, bora. Nossa, mano. Como que isso? Fica agarrada. Calma. É só subir, né? Vai. Eita! Não, se a polícia estivesse aqui dentro, eu tava lascada. Morreu de novo. É, igual o carro de verdade. Se deixar, não apertar a embreagem, ele morre. Eu não tô conseguindo mostrar todo o meu talento de P1 aqui, não. Essa miséria da polícia tá aí dentro já, velho. Ah, não, tá não. Eles tão em cima, né? Ixi, que diabo é isso, velho? Tão te vendo como? Tão me vendo, pois é. Para aí, para aí. Vamos ver se você vai dar culpa. Tão aí. Tão vendo de novo, aí. Tô bem aqui. Oh, meu Deus do céu. Tô olhando essa polícia que tá vindo, né? Porque não tem como essa miséria da ativar, não é? Olha lá. Como? Ai, é sacanagem. Mas vamos considerar que você deu fuga? Ai! Ai! Tem como, velho? Pode ficar parado aí. Pode ficar parado aí. Ó, vamos considerar que ela deu fuga, porque não tá vindo nenhuma polícia. Ó, polícia. Aí, ó. Eu dei fuga mesmo. Como eles vão me pegar aqui de baixo? Deu fuga de RG7. Deu fuguinha de RG7, né? Dei. É isso. Então, vou deixar só por aqui, mano. Ó, um crédito pra ela, viu? Deixa o likezão, hein? Bom, galera. Esse aí foi o vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado. Como eu disse antes, comentem aqui se vocês querem que ela venha aqui de novo. Da fuga, de volante ou sem volante, tanto faz. Mas vocês querem que eu traga ela num jogo de carro, por exemplo. Tem o The Crew, tem o Forza. Tem vários jogos aí, entre outros também, que a gente pode estar até comprando. Comentem aqui, mano, que eu vou estar trazendo ela aí de novo aí. Deixa aquele likezão. Não sai do vídeo sem dar o likezão, hein? Que é muito importante. Então, deixa aquele likezão agora, beleza? Se você não deu início lá, dá o likezão agora. Fortaleça aí. Compartilha o vídeo e se inscreva aqui no canal. Pode crer? Tamo junto. É nóis e... Até a próxima. Até o próximo. Oi.